Salve rapaziada, tamo começando mais um vídeo do canal E hoje galera tamo aqui no Gunzamp, como vocês podem ver aí rapaziada Vamos iniciar mais uma gameplay bolada mano, eu vou mostrar um pouco da minha base E a gente vai fazer uns ataques insanos aí e vamos tentar mais uma vez fazer a defesa lá da IA mano Espero que a gente dê certo aí, vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa mano E vamos fazer uns ataques bolados aí mano, vamos dar uma olhada aqui no depósito aqui Pegar nossas províncias diárias insanas Querendo ou não ajuda né rapaziada, um pacote de cartas E 3 mil munições mano, ajuda demais E vamos simbora aqui, entrar aqui Deixa eu ver Mano eu não tô em nenhuma aliança né mano, os cara me expulsou na última né Me expulsaram, cambara de raparigueiro Fale o seguinte rapaziada, eu quero fazer um vídeo meio rápido Eu quero fazer uma pari coisa no mesmo vídeo tá ligado Então vamos fazer o que dá pra fazer aí Modo cabeção, doideira Que carta a gente usa aqui mano Eu acho que seria bom usar um bombardeiro, tá ligado que tem 12 Tá meio lagado o jogo rapaziada, tá demorando pra responder mano Ponto de reunião Mano eu queria liberar umas cartas melhores aqui mano Eu tô com pouca cartas mano Aqui ó, vamos colocar essa cadência de tiro aqui mano Ou danos das unidades Cadência vai, vamos pôr a cadência de tiro Bora rapaziada, vamos iniciar o ataque aqui O maluco 1500 mano, provavelmente não vai ser muito difícil A gente não vai sofrer tanto mano, mas vamos simbora Bora rapaziada, achamos um carinha aqui ó mano O maluco é de PC velho, tá pega mano Nem vou tentar nem o nome do maluco Mas vamos começar aqui rapaziada Bora do chão Vamos soltar umas tropas caras Não sei bicho Vamos soltar tudo que der direito aqui Vamos simbora Rapaziada, lembrando se gostou do vídeo Deixa o like Se for novo aqui Se inscreve no canal também meu parceiro Temos vídeos aí Tamo com uma frequência boa aí agora De vídeo toda semana rapaziada E é isso mano Deixa aquele like que ajuda bastante Comenta aí o que achou do vídeo E vai dar bom rapaziada, vai dar bom mano Vai dar bom Quem acredita Que vai dar bom é que vai dar bom pai Tamo com dois médicos E provavelmente três ou quatro lança-granadas Caraca, eles deram dano no meu caminhão pai O problema é isso Ó, os médicos Fica pra trás, tá ligado mano É mesmo? Foda-se A tropa morre muito fácil velho Ó, morreu um ali mano Eu não sei se eu ponho lança-granada Ou se eu ponho médicos Eu acho que eu vou guardar munição Pra colocar quando tiver mais tropas mortas Eu acho mano Ah, tem o lança-bagaça ali A intenção é estourar o barril Antes de minhas tropas chegarem né Mas não deu Eu vou mandar mais um aqui pai Vamos pôr um alvo aqui rapaziada Não Não moço Moço Aqui já morreu bastante gente ali ó Tá vendo? A tropa nem chegou cara Que base apelona da miséria mano Mas que caramba hein bicho Você quer pegar em todo lugar também Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Apelão Eu não sei não hein rapaziada Eu não sei não hein pai Boa, boa Caiu a base ali Agora é só destruir essa bagaça aí mano Vou mandar só tropinha pequena agora rapaziada Mais barata mano Ah, a gente tá com 24 vivos véi Tirem aqui rapaziada Atirem aqui Mandar uma bomba nesse bunker Vamos organizar nosso ataque aqui rapaziada Eu acho que seria bom segurar a tropa aqui atrás Olha da onde ele está atirando véi Aí é bom hein pai Ah sim, sim, sim Eu coloquei o alvo concentrado mano Aí eles atiram de longe Mas nem destruiu Aí quebra nóis hein Mais 38 munições Na moral bicho Tô achando que não vai dar bom Olha pra isso aí cara Minhas tropas não aguentam nada mano Na moral véi Vai caminhão Vai caminhão Vai caminhão Olha lá a mostra que eu tô com 20 Com a tropa viva mano Vamos tropinhas Vamos tropinhas Vamos tropinhas Bala neles Fogo Os médicos dos caras é bom demais mano Não deixa minhas tropas fazer nada Vai ficar vindo de incêndio em 100 toda hora aí mano Calma rapaziada Eu acho que vai dar bom ainda Eu acho que vai dar bom mano Quem acredita Eu vou farmar munição agora véi Cara só tem um bunker E essas cabanas do car... Ah, dois bunker E essas cabanas aí Não para de sair maluco mano Ah mano Olha a vida do meu caminhão Eu não vi cara Eu não vi a vida do meu caminhão véi Na moral rapaziada Faiou mano Faiou o primeiro ataque véi Mano do céu O cara tinha 1500 de poder mano Minhas tropas não aguentam véi Não sei o que tá acontecendo mano Como pode? Rapaziada Não deu bom aquela mano Mas essa vai dar bom Aí eu vou de novo Eu vou atacar de novo E agora eu vou Pesadamente pesado Você perdeu é 4.800 mano 1.600 900 Eu vou atacar esses 900 aqui véi Eu vou atacar esses 900 aqui rapaziada Eu sou maluco Não é possível cara Não é possível mano Esse ponto de reunião também Eu vou falar pra tu viu Bora rapaziada Se eu não ganhar esse de 900 aqui mano Eu vou parar de gravar o Gus Up no canal mano Eu fico mexendo minha mão Mas minha webcam não pega aqui do lado Tá ligado? Tem que ficar assim pra pegar Boa Já carregou rapaziada Top mano Merck 385 Você vai tomar meu parceiro WS tá com sangue no zóio agora Mano eu não vou nem colocar aquele Aquele Esqueci o nome Aquele atiradorzinho de senha ali Ah tomar banho Puta bichinho fraco da miséria Vamos pegar esses daqui de 300 aqui mano Mas tá doido agora Vamos põe a 100 dele Senão não vai caber Aí Aí 28 pai 28 Ópa isso aí mano Ah mas também esse trio aqui já era Rapaziada Não vou apanhar esse gás acrimogênio agora Será que pega os dois aqui? Não pega né mano Nem aqui nem aqui Vamos jogar aqui Aí agora nós põe o gás aqui ó E agora vai tropa pai Vai tropa pai O gás acrimogênio mano Eu acho que não é Tão Tão bom tá ligado? Mas ajudou mano Ajudou Vai pês vocês conseguem Eu não vou Eu não vou gastar mais nada não Ó tem 22 maluco Não é possível mano 22 contra uns 10 ali Vai 18 17 Vamos rapaziada Eu não vou gastar mais tropa não mano Vai uma bombada aqui então Vai Pra cara do caramba Seus atirador de De bosta Tome Peste Caralho WS tá com sangue no zóio maluco Caraca o maluquinho tinha 900 de poder só mano Apelei né rapaziada Apelei mano Vou guardar os 100 munição ali Que vem pro meu bolso Boa é isso É isso mano Foi de boa né mano O maluco 900 Se eu perdesse também podia parar Ainda não consegui pegar 3 Meio que 3 estrelas no bagulho Ganhando 2 cartas Paraquedista e lacrimogêneo Bora rapaziada Bora mano Bora que o bagulho O bagulho é brabo Ó E ganhamos Ganhamos uma cartinha ali ó É Entrou no nosso baú Ficou meio estranho Isso aí né Mas tá maluco Bora rapaziada Vamos tacar esse maluquinho ó 1688 mano Vai tomar hein parceiro Você vai tomar hein Agora eu vou pesadão mano Vou pesadão Tô nem aí 500 munição mano 500 munição é pouco fi 3 mil É 3 mil Ai maluco Quero ver perder pra você agora pai Míssel Vamos pegar o gás aqui Que deu bom na outra Bora 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 fi Rapaziada Lembrando deixa o like Se inscreve no canal Quem for novo no canal mano E é isso velho Póximo nível é 23 pai Tá carregando bem rápido aqui mano O loading do game Deu uma melhoradinha Eu acho hein Bora rapaziada O maluco aqui é do PS4 também É Swink Ken 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 Elite Quartas Eu vou entrar no Eu vou entrar na aliança deles Vai ele depois rapaziada Eu vou lá se eu destruir ele mano Aqui tem coragem Eu acho que o que tá me quebrando É aquela tropinha de 100 ali Que eu esqueci o nome rapaziada Eu acho que é isso mano Aí tropa Aí tropa Deixa eu ver aqui Deixa eu esquematizar nossa Nossa Tá longe pra caramba O cara não tem nada na base Eita 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 maluco Todo mundo junto Aqui em cima Aqui rapaziada Vamos lá por cima A minha tropa não atira Quando eu mando ela ir pra um lugar específico Será Caraca Eu já vi que a tropinha dele ali é forte hein rapaziada Eu já vi que é forte hein mano Bom Ele colocou o bagulho aqui atrás O que vai dar uma vantagem pra nós Né Mas Vamos colocar pra cá Que eu não quero Já morreu todo mundo mano É isso aí cara Que bunker do capiroto é esse velho Destrói o bunker fio Ah não mano Ah não Ah não véi Vou perder pro cara com 3 mil munição Vá se lascar pra lá Não Não aceito Não aceito pai Que base do capiroto também Na moral véi Não sei o que acontece mano Vamos lançar Vamos lançar Atira daqui lá atrás Lá já Já vamos atirar daqui Mata esse bunker do caralho Vamos tropinhas Vamos tropinhas Ninguém tá acertando mano Cabada de vez Vai destruir os muros tudo Vá lá O bagulho Ah meu Deus do céu Dois mísseis Ixi vai pegar Então pega então pai Vai bunker Vai bunker Atira aí bunker Seu raparigueiro Quero ver o WS Não ganhar essa miséria pai Caralho o maluco é brabo Quero ver fi Quero ver Quero ver maluco Tem que dar WS Gamer Tem que dar Vai 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 tropinhas Vamos tropinhas É isso fi É isso Quero ver quem segura Ah meu Deus do céu Construiu aquilo ali ainda Vai bunker Cai bunker Já era fi Rapaziada merece o like Essa vitória merece o like mano Eu pensei que ia perder Mas não Ele não perdeu Vai destrói Destrói Boa É isso rapaziada Merece o like mano Deixa o like aí Se for novo também Se inscreve no canal Toma com uma sequência De dois ali ó De duas mortes rapaziada Top mano Boa 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 é isso pai É isso Caiu maluco Tá achando que O que é WS Gamer Respeita moleque Ó Pamo dois carinhas pro veterano ali mano Não pegamos a terceira esteira Mas tá bom Ganhamos 6.700 munição Três cartas 5k de munição Top Rapaziada Agora eu vou tentar fazer uma defesa aqui mano Mas eu preciso pensar numa estratégia mano Não sei A gente precisa de uma estratégia pra vencer agora rapaziada De verdade mano Olha aí Podia eupar esse bunker aqui por Por 11 Tá ligado Mas acho que seria mais vantagem Opa Esse que a gente sobrava Metade do nosso dinheiro ainda ia sobrar Tá ligado Vamos colocar ele pro nível 9 Vai dar uma diferencinha Tá ligado Boa Deu bom Sobrou 80 mil velho Eu acho que seria Interessante Upar esses muros de cima aqui Mas também seria interessante Upar essa Essa toida atirador aqui mano Tinha que chegar lá 10 Tá ligado Ela vai 40 pau O muro vai 40 pau também Não 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 Vamos pra aqui Nível 9 Aumenta mais 21 de poder Mano minha base tá com 2600 Tá ligado Eu não entendi porque eu perdi pra aquele maluco lá Minha base com 2600 Eu perdi pra um cara de 1500 mano O que o cara tem na base que eu não tenho Melhorar essa toida atirador aqui pro nível 6 Será que seria da hora eu colocar as toida atirador no nível baixo mais na frente rapaziada E deixar as no nível alto mais pra trás Seria mais inteligente né mano Ia dar mais dano de longe Bom não sei rapaziada Eu acredito que esteja tudo em ordem aqui mano Melhorar mais esse burro aqui A gente já fica sem dinheiro E já melhora tudo Pé É isso rapaziada Vamos lá contra a IA agora mano É agora É agora O bicho O pau vai tourar agora Maluco Bora 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 Começando aqui Tem um mosquito do caralho que vai embora peste nega Bora mano Começando aqui Agora o bicho pega Tá maluco Mano Esse gás da cremogênia Eu vou segurar tudo rapaziada É a verdade essa Eu vou segurar tudo mano Na hora que eu ver que o bunker tá caindo aqui de cima Aqui ó Eu vou começar a usar aos poucos As minhas Cartas aqui de baixo Aqui velho Porque eu acho que eu poderia colocar essa carta do meu QG mano Pra ela buscar proteção Tá ligado E eu poderia colocar essas cartas do quartel Pra ir lá pro final Tá ligado Pra atacar os carinha aqui mano Aí eu poderia tirar essas barragens aqui também né mano Acho que daria bom Tá ligado Sobraria um pouco mais de espaço mano Mas aí ia ficar bem menos defesa Tá ligado Se eles conseguissem entrar mano E eu acho que minhas tropinhas ia morrer à toa Pelo RPG assim ó Eu acho que não seria uma boa mano Minhas tropas ia morrer pelo RPG Ele ia dar uma só Tá ligado Ia morrer tudo mano As tropinhas é fraquinhas demais Ai bichão Você é bodybuilder Ele morreu Também eu acho muito apelão A cadência de tiro do RPG mano Quando o cara tá atacando O RPG ele parece que recarrega mais rápido E aí ele atira um tiro certeiro mano Aí você tá defendendo um RPG inútil Tá ligado Olha lá Minhas tropinhas não vai matar Não matou Tu cara Morreu Morreu Cavalo Olha o maluco Matou os dois Você é o bichão da goiaba mesmo Tomou na cabeça Talvez se eu diminuísse Um dessas barricadas aqui Rapaziada Minhas tropas Iam atacar mais à frente Né mano Ó Agora é hora de pôr uma mina Eu acho Porque senão esses bichinhos Vai bater no meu bunker lá mano Não, não, não É uma mina tá bom Passamos pra onda quatro Gastamos uma mina Top Meu bunker tomou um pouco de bala ali mano Mas eu acho que nada tão grave assim Ó lá Quatro RPG velho Tá maluco mano Dois Dois atirador Dois Um lança granada E dois lança chamas Opa Isso aí mano Ó ele colocou ali O paraquedista ali Boa tropa Boa É isso É isso Aí ó Eu tinha que esperar todo mundo se reunir aqui ó Eu vou tacar a bomba de De fogo Ah mano Rapaz isso aí Ah coloquei a mina à toa lá ó Gastei ó Mano do céu Meu bunker caiu Que eu nem vi véi Queimou rapaziada Vai rapaziada É isso mano Atira Boa Boa Tá isso aí RPG atira pegando fogo O cara é o O cara é o Propray mesmo Morreu Cavalo velho Incendiário aqui ó Vai queimar os caboclinhos Queimou Tadinho desse Vamos lá Ô dó velho Ó o gridinho Ah Eita bro Bora rapaziada Deixa o like aí mano Isso aqui é chato ficar pedindo toda hora mano Mas Ajuda bicho Ajuda de verdade Vou dar uma bombada Em cima desse maluco aqui ó Cabum pai Ai pra cá do caramba Miserável Onda 5 rapaziada A gente gastou Querendo ou não Umas 4 5 coisas Foi duas minas Se eu não me engano Uma bomba incendiária E uma bomba Que explode Agora Aí já vem Esses escudeiros Miseráveis aí mano Eu queria saber Qual que é esse lança Esse lança Esse lança granada aí mano Ele é grandão Tá ligado O bicho é bombado Será que é evoluído O bagulho Manda uma pá de bomba Uma atrás da outra mano Uma sequência Que que o meu veterano Veio aí pra morrer Veterano Eu pedi pra você sair Não caramba Ó lá Ele manda uma pá de bomba mano Ele e os escudeiros Não sei que Que peste tem Tá ligado Ó minhas tropinhas Matando pelo muro aqui Tem que pôr uma mininha aqui Cuidado que explode pai Vou ter que queimar os cara Mano Quatro tropinhas vivas ali Eu vou ter que gastar incendiária Meu bunker vai morrer ainda Quer ver? Aí 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 É isso Boa bunker Acho que é isso como eu te curar Cara Eu jogava um kit pra você aí mano Agora rapaziada Eu vou fazer o seguinte mano Vou tentar proteger Minhas tropas agora mano Ó Vou tentar proteger Minhas tropas agora Fazer eles atirarem Pra trás aqui Podia fazer um atirar No outro né velho Devia ter colocado mais pro meio Ai morri todo mundo Já era Nem vou Tentar mais Boa Matou o lança-chama O lança-chama é apelão demais Aqui ó Gás Aqui no meu gene Ah O sniper ficou lá em cima Boa Matou os sniper É isso Vai 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 É isso É isso moleque Ah mano Onde o do maluco atirou aqui velho Ó da onde o maluco atirou mano Eu vi só a pedra caindo Mas é isso rapaziada Onda 8 mano Por enquanto tá suave Queria que chegasse todo mundo junto aqui ó Ia ser bonito hein Duas explosões Tem que ser duas explosões juntas aí ó Ah tá bom aqui mesmo Vai 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 avião Demorou demais avião Não atrasou porque a encomenda Não deu ruim Não deu ruim Em cima pai Uhuuu Sobrou ninguém Sobrou os escudeiros Ai mata 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 maluco Mata maluco Ah não vai dar não Ah velho Ah velho De verdade Vamos tropa Vamos tropa Vamos tropa Olha o cara jogando quentas bombas seguidas aí mano Aí mata seu maluco mata Vai 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 Boa É isso onda 9 Ah meu Deus Ah meu Deus Não vamos aguentar Entra todo mundo Entra todo mundo Entra todo mundo Ah velho Ah velho Aí ó onde o gás pega ali em cima mano Vai matar todo mundo Kabum pai Show Boa boa Só os escudeiros Vai tropinhas Vai tropinhas Seus Ah não Olha onde eu coloquei o bagulho ali mano Eu coloquei a isca à toa Mas é isso rapaz É um onda 10 mano Eu acho que vai dar Vai dar mais que um onda 11 aí Eita Meu Deus do céu Eu vou ter que esperar eles a juntar rapaziada Como eles já mataram as minhas tropas mano Eu vou esperar eles Ah não para não Vai ficar todo mundo espalhado Pernei longo Miserável Esperar eles ficarem juntos mano Mata 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 Bom Deu uma Uma minada neles Ah vai aqui mesmo Ah passou Passou Caralho Ah mano Era 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 a partida ali rapaziada Era a partida mano Se eu acerto essa bomba Eu tinha matado um monte Cara Ah Errei a bomba rapaziada Vê se pode mano Era onda 12 agora Era onda 12 rapaziada Porque a 11 eu acho que não é passada mano Esses veteranos que é o que mata nós Toda Em todo vídeo Ah vacilei rapaziada De verdade No próximo vídeo vai dar bom rapaziada Eu acredito mano Ah que caraca mano Não tem nada para pegar Fazendo um barulho de Que miséria isso Nossa ele tem Ele tem uns médicos mano Ele tem É uma É a máquina Mas ele tem uns médicos Ele cura minhas tropas A tropa dele está morrendo Eu acho que essa onda 10 É mais apelona que o normal rapaziada Só acho É isso É isso Apelão miserável Um dia Eu vou passar dessa onda 10 mano Hoje eu vacilei Mas na próxima meu parceiro Você não vai ter Não vai ter escapatória Vamos ver aqui rapaziada Que dá para a gente melhorar mano Agora Bom Com 17 mil Eu acho que não dá para melhorar Quase nada Tá ligado Mas é o seguinte rapaziada No próximo vídeo mano Eu vou tentar tirar Esse saco de areia aqui Vou tentar tirar todos eles Tá ligado E essas tropas Que estão aqui mano Eu vou colocá-las para Tipo Mano Eu posso variar Tá ligado Dá para pôr vários tipos mano 8 11 6.5 4 2 Então A vantagem de deixar essa daqui Que é que cada 2 segundos Sai uma tropa Tá ligado É isso É 2 minutos Ah não É 22 segundos rapaziada 22 segundos Aqui é 34 Aqui é 1 minuto e 1 Aqui é 56 56 67 Tá ligado Então é mais rápido Tá ligado É o que sufoca o inimigo 22 segundos mano Mas eu acho que dava para Para mudar Tipo O tipo deles Tá ligado Para eles atacar As tropas que estão vindo Se eu tirar esse saco de areia Eles vão defender a base Tipo Eles vão ficar só atacando Tá ligado Cada 22 segundos Vai sair no troco pra caramba E vai ficar vindo aqui pra frente Eu vou tentar fazer isso no próximo vídeo Vamos ver se a gente consegue melhorar mais algumas coisas E aí eu vou mudar o Lion Vou tirar esse saco de areia aqui Rapaziada Então é isso mano Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo A gente vai fazer essas mudanças Vamos ver se vai dar bom Eu acho que vai Mas vamos ver Rapaziada É o que a gente tem que passar Dessa onda 10 Essa onda 10 miserável Eu queria chegar pelo menos Na onda 14 15 lá Pra ver o que a gente vai ganhar de bom Vai ganhar uma coisa pra caramba E é isso rapaziada Que gostou do vídeo Deixa o like Comenta aí Se você tá curtindo Tá ligado Eu vi que no último vídeo Já queria agradecer também Que deu mais de 100 visualizações Isso foi meio que fora do normal Eu achei da hora demais E é isso aí rapaziada Vou finalizando por aqui Muito obrigado a todos Valeu Fui